Um alerta para quem quer trabalhar no exterior. Uma cartilha traz orientações para evitar que o brasileiro seja vítima de exploração fora do país. No mundo dos esportes, o talento e o sonho são cultivados desde cedo. Pedro tem 15 anos e vive a expectativa de fazer testes num grande clube de futebol. No dia 2 de julho, ele vai para Los Angeles para passar por uma bateria de testes. Eu gosto muito de jogar a bola e é um sonho jogar e ganhar dinheiro, conquistar a vida com o futebol. Jogadores de futebol, modelos, professores de capoeira e churrasqueiros. São estes os profissionais brasileiros que mais tentam carreira no exterior. Sem informações, muitas vezes esses jovens acabam vivendo fora do país situações de servidão. Nossos consulados, nossas embaixadas, que essas pessoas recorrem quando veem que, na verdade, aquele convite não era nada do que parecia, era uma verdadeira marramadilha. O trabalho acabou sendo uma situação de exploração, um trabalho clandestino, sem nenhuma proteção e sem permitir qualquer enriquecimento profissional. Para auxiliar estes profissionais, o Ministério das Relações Exteriores lançou uma cartilha. No guia, é possível encontrar dicas sobre contratos, agentes e precauções que os brasileiros devem ter no exterior. Entre as recomendações estão dicas que devem ser seguidas já no preparo da viagem e depois ao chegar no exterior. Você deve levar cópia de todos os documentos importantes, como título de eleitor, cartão de crédito e contatos da família e preencher a última página do passaporte. Anote também o endereço completo e o telefone do empregador ou da pessoa que irá esperá-lo no aeroporto e da embaixada ou do consulado do Brasil no país de destino. Não viaje sem ter um conhecimento razoável do idioma inglês. Se for preciso, faça um curso básico ou de reforço. Ao chegar no exterior, procure a embaixada ou consulado do Brasil para fazer um cadastro com dados como endereço e telefone de onde pode ser encontrado. Caso suspeite do lugar ou da situação em que se encontra, identifique o nome e os outros dados das pessoas com quem estiver convivendo. E se for exposto a alguma ameaça, busque apoio da embaixada ou do consulado, que lhe dará orientações. Nós queremos que as pessoas embarquem nessa aventura munidas de informações. E a nossa ideia é apenas fazer um trabalho preventivo para que menos pessoas caiam nessas armadilhas. A íntegra da cartilha vai estar a partir de amanhã na internet, no endereço que aparece aí na sua tela.